Olá, pessoal! Muitas pessoas que têm dificuldade de dormir usam medicações que podem atrapalhar o sono e muitas vezes não sabem disso. Então é por isso que nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 9 tipos de medicações que podem atrapalhar o sono. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Arthur Jatobai, eu sou neurologista e se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor deixem um like e se inscrevam no nosso canal. Então vamos lá para o vídeo! É muito comum a gente encontrar pacientes que têm dificuldade de dormir e quando a gente faz uma investigação mais detalhada, encontra alguns remédios que podem estar atrapalhando a qualidade do sono e causando insônia nesse paciente. Então isso sempre deve ser investigado em qualquer consulta. É possível a gente às vezes trocar a dose ou mudar o horário da medicação, isso vai ajudar bastante o paciente. A gente deve sempre evitar que o paciente tome um remédio que causa insônia e prescrever fazer outro para melhorar o sono, senão a gente fica tentando balancear isso e muitas vezes fazendo mal para o paciente, o paciente apresentando defeitos colaterais dos dois remédios. Então nesse vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre 9 classes de medicações que podem atrapalhar o sono ou causar insônia. São classes que são comuns, mas existem outros remédios também que podem causar insônia. Não vou conseguir comentar todos aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então em primeiro lugar, uma classe bastante comum de remédios que causam insônia são os remédios que a gente usa para resfriado e para alergia. Quem nunca teve resfriado e tomou um resfenol, um naldecon, benegripe ou a corexina D e teve dificuldade para dormir? Essas medicações contêm a fenilhefrina, que é uma medicação que ajuda a desentupir o nariz quando o paciente está resfriado, mas ele causa às vezes um batimento cardíaco acelerado, causa uma agitação e isso acaba atrapalhando o sono. Dentro dessa classe também eu incluí os antialérgicos, principalmente aqueles que têm o D no final do nome, como por exemplo o Alegra D, o Claritin D. Essas medicações também contêm a pseudoefedrina, que também é outro psicoestimulante. Então muito cuidado com remédios para resfriado e antialérgicos que contenham medicações psicoestimulantes. Outra classe também que é bastante polêmica são os antidepressivos. Alguns antidepressivos podem causar insônia, entre eles principalmente os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, muitos deles que a gente já falou aqui no nosso canal, como a fluoxetina, a paroxetina, sertralina, a fluvoxamina, o citalopran e o ecitalopran. Não quer dizer que todos os pacientes vão ter insônia com essas medicações, mas isso pode ocorrer muitas vezes no início do tratamento. Agora uma coisa que vale lembrar é que os pacientes que têm insônia muitas vezes têm depressão e ansiedade, e a causa principal da insônia é a depressão e ansiedade. Então com o tratamento com antidepressivo a gente pode melhorar a insônia, mas deve ficar sempre de olho para não tomar o remédio à noite, geralmente essas medicações são tomadas pela manhã, que é mais comum à noite causar insônia. Engraçado que algum desses remédios podem causar até sonolência, entre eles, por exemplo, a paroxetina, o ecitalopran, alguns pacientes apresentam sonolência com essas medicações. Aí nesses casos também, que não são a maioria dos casos, a gente pode usar essas medicações à noite. Mas lembrando que essas medicações podem causar insônia, principalmente no início do tratamento. Outros antidepressivos também que causam insônia são os que são mais psicoestimulantes, que ativam mais o cérebro, como a bupropiona, que é uma medicação que atua principalmente na noradrenalina e na dopamina, e outras como a venlafaxina, a desvenlafaxina também, que atua em serotonina e noradrenalina. Essas medicações têm um efeito ativador cerebral, consequentemente podem causar insônia. Mais uma vez, evitar usar essas medicações à noite. Outra classe de medicações que muitas pessoas não sabem que pode causar alterações do sono são os remédios para pressão alta. Os pacientes que são hipertensos, que usam medicações como beta-bloqueadores. Alguns exemplos incluem o atenolol, carvedilol, propranolol, bisoprolol, que são usados para pressão alta e muitas vezes para arritmia cardíaca. Em doses baixas, raramente causam insônia, mas alguns pacientes, quando começam a usar esses remédios, relatam insônia. Então, algumas delas causam mais insônias do que outras, então, converse com o seu cardiologista, muitas vezes a gente consegue ajustar a dose para evitar que o paciente apresente insônia e acaba atrapalhando a qualidade de vida. Medicações também para pressão alta, como os inibidores da enzima ECA. São os que terminam em il, como captopril, inalapril, ramipril, linizopril. Por exemplo, captopril é uma medicação que pode causar tosse. Então, muitos pacientes, quando começam a tomar o captopril, começam a tossir principalmente à noite, e tossindo à noite a pessoa não consegue dormir. Então, é outra causa de insônia que a gente deve sempre investigar, é o uso de alguns antipertensivos. Essa classe já é bastante conhecida, já é esperado que cause insônia, são os estimulantes. São medicações que são usadas principalmente no tratamento do TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Dentre eles, a Ritalina, que é o metilfenidato, o Venvance, que é a lisdexanfetamina, e qualquer outra substância psicoestimulante, como a cafeína, o guaraná, alguns tipos de chá que têm efeito estimulante, podem atrapalhar o sono. Esses chás, a cafeína, devem ser evitados à noite, e essas medicações como a Ritalina e o Venvance devem ser usadas principalmente pela manhã. Agora, isso vai depender do tempo de ação de cada uma. Eu já falei no nosso canal aqui, um vídeo explicando o efeito, a diferença da Ritalina, do Venvance, e o tempo de ação de cada uma delas. Inclusive, eu vou deixar o link aqui nesse slide para vocês. Deixar o link aqui em cima. Outra classe de medicação são os corticoides. Corticoides como a prednisona, a dexametasona, a metilprednisolona. Os corticoides são conhecidos por causar insônia. A maioria dos pacientes que usam corticoide usam por um período curto, não usam por um período muito longo. E quem já usou já sabe que à noite, geralmente, o sono fica mais agitado, o paciente às vezes fica um pouco mais ansioso, mais estressado com o uso de corticoides. Alguns pacientes precisam usar corticoides a longo prazo, principalmente aqueles que têm doença autoimune, como, por exemplo, lúpus, como artrite reumatóide, algumas doenças que têm bastante inflamação no corpo, não é possível suspender o uso de corticoides. Nesse caso, converse com o seu médico, é possível, às vezes, ajuste de dose. Muitas vezes, a gente vai ter que usar uma medicação para ajudar o sono, nesses casos em que a medicação não é, que não é possível suspender esse tipo de corticoide. As medicações para asma também podem causar insônia. Quem já usou o Aerolim, que é o Salbutamol, que é aquela bombinha que a gente usa para asma, percebe que o coração fica mais acelerado, a pessoa fica mais agitada, e, consequentemente, isso vai atrapalhar o sono. Outra medicação também é o Hiperatrópio, que é o Atrovente, a Teofilina, são medicações que são usadas tanto para asma, como para doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas medicações também, por exemplo, a Teofilina tem um efeito estimulante e pode causar insônia. Os remédios para tireoide. Eu queria mencionar aqui a Levotiroxina sódica. É muito comum o paciente que tem hipotiroidismo e vai começar a reposição dessa medicação, que é a Levotiroxina. Os nomes comerciais mais comuns são o Purantequatro, o Sintroide, o Levoide, o Eutirox. E, quando é iniciado o tratamento, nos primeiros dias ou até nas primeiras semanas, é comum o paciente apresentar insônia, até estabilizar o quadro da tireoide e regularizar o hormônio TSH. Depois de estabilizado, esses pacientes não vão ter insônia, porque a tireoide vai estar funcionando melhor e o nível de hormônio vai estar mais regularizado. Mas, no começo da reposição hormonal, é comum a gente ver essa queixa, esse sintoma de insônia. Nesses casos, a gente pode usar alguma medicação que ajuda o paciente a ter uma indução do sono melhor, ou até uma medicação que possa ser usada durante um período curto, para ajudar essa fase inicial. Depois a gente pode suspender a medicação do sono e o paciente continua usando a Levotiroxina normalmente. Remédios também para os pacientes que querem cessar o tabagismo. Dois que eu vou comentar aqui são medicações que têm nicotina, que é o Nicorette, que é aquela goma que o paciente mastiga para tentar parar o cigarro, e o Nicotin, que é aquele adesivo também que ajuda o paciente a parar de fumar. Essas duas medicações contêm nicotina, que têm um efeito estimulante para o sistema nervoso central e também podem atrapalhar o sono. E, por último, a última classe de medicações que eu queria mencionar para vocês são as medicações para Parkinson, que são os agonistas dopaminérgicos, como a Levodopa, o nome comercial mais conhecido é o Prolopa, o Pramipexol também, é outra medicação que é usada para Parkinson e para a Síndrome das Pernas Inquietas. Essas medicações também podem causar insônia. E a próxima pergunta que vocês vão fazer é a seguinte, e se eu usar alguma dessas medicações, o que eu devo fazer? Como que é o tratamento? Primeira orientação, não suspender a medicação. Converse com o seu médico, porque se você suspender a medicação por conta própria, você pode ter efeitos colaterais, algum sintoma de abstinência, pode ter efeitos adversos pela suspensão da medicação. Então, nunca suspenda por conta própria, converse com o seu médico. Muitas vezes é possível trocar o horário da medicação, como eu mencionei antes, pacientes que usam antidepressivos à noite, a gente troca para o paciente usar pela manhã e a gente consegue melhorar a insônia. Muitas vezes é possível reduzir a dose para que não seja trocado o remédio e no final, se realmente for necessário, a gente troca o remédio. Quando não é possível trocar de medicação, o paciente tem que continuar usando, como, por exemplo, a prednisona. Muitas vezes ele vai ter que usar essa medicação e a gente associa uma medicação para o paciente dormir melhor. O importante é ter uma qualidade de sono boa ou melhora na qualidade de vida. Então, se você usa alguma dessas medicações, converse com o seu médico para ver se é possível trocar e se essa medicação é a principal causa da insônia. Muitas vezes o paciente tem ansiedade, depressão, alguma outra alteração metabólica que está causando a insônia e não é a culpa do remédio. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre insônia ou sobre essas medicações, deixem nos comentários aqui embaixo. Obrigado e até mais! Obrigado e até mais!